E aí galera, beleza? Então galera, hoje tem uma game pra trazer um vídeo pra vocês De um minigame novo do Hypixel Isso mesmo aí, cara, um minigame novo aqui muito louco, cara E mano, é o seguinte Eu pedi pra vocês comentarem uma coisa lá no final do vídeo, mano Então eu quero que vocês deixem o vídeo até o final E comentem E galera, 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 galera Ei, 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 você aí, mano Se esse vídeo chegar a 7 mil likes, mano Eu vou sortear um VIP no meu servidor É isso mesmo, eu vou sortear um VIP no meu servidor O VIP do mais caro, mano O VIP do mais caro, não é da hora E se aparecer muitos inscritos novos hoje, mano Também vai ter uma surpresa pra vocês, mano Então manda o canal pra todos os seus amigos, cara Que se tiver pra ser muitos inscritos novos, vai ter uma surpresa, beleza, cara E, bom, bom, deixa eu dar uma explicação bem rápida aqui, mais ou menos, pra vocês, né Deixa eu só vir aqui na minha piscina aqui Deixa eu dar um pulinho na piscina aqui Antes, né, pera, 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 pera Calma aqui assim, ó Bom, o minigame é o esconde-esconde, galera O minigame é o Hypixel Bom, se eu tiver com uma espada na mão Eu sou o procurador Então eu tenho que descobrir quem que é pessoa E quem que não é personagem falso Que é NPC Então eu tenho que bater nelas e matar Se eu for escondedor Eu tenho um objetivo Tipo, é cinco objetivos no total que todos os outros escondedores vão tentar fazer Que é tipo, é... Não sei direito, mas vai descobrir Mas é isso aí, cara, mais ou menos Isso aí, então é... Fogo! Beleza, galera, eu sou um pegador aqui no caso Mano, é o cara que tem que achar os... os... os caras camufladão Então é só ficar de olho na movimentação dele E ver o que parece um... o que não é real Não bota fé nesse cara aqui não, vai Errou... Errou feio, errou feio, errou rude Oh, meu Deus Galera, eu tenho mais uma vida só, mano Se eu errar mais alguém eu vou perder, mano Perdemos... ah, não, galera, perdemos Galera, a gente errou Uma boborinha, não confio Nunca confio numa boborinha Nunca confio numa boborinha Galera, eu não sei por que mais eu não confio nesse cara Vai ser nosso último hit, então boa sorte Errou NOOOOOO Vamos jogar de novo Eu tô um pouquinho bugado Ó, galera, agora eu tenho que me esconder pela primeira vez, mano Galera, a gente tem objetivos, mano Eu tenho que quebrar a janela Calma, 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 tá quebrando Quebramos, quebramos, quebramos Vai, voa Aqui, 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 vamos Vai, 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 vai Galera, falta um objetivo pra gente ganhar E os caras não podem descobrir o que a gente é Olha, tem muito caralho Tem muito caralho, tem muito caralho, tem muito caralho Tem caralho, tem caralho vindo aqui Ganhamos, ganhamos, ganhamos Uh, o que que eu fiz? Não sei, ganhamos, ganhamos, mano Só vai, cara Se você viu o vídeo até aqui Você vai comentar Danone Isso aí, comenta Danone E... Você tá ouvindo essa música? Eita, mano Fui eu 100 on my wrist, 80 on my wrist 100 on my wrist, 80 on my wrist